Quem chegou? Adivinha! A rainha das taxas baixinhas! Oi, galerinha! Sabia que a Infinity Pay tem as taxas mais baixinhas pro seu negócio? Vem Finite Pay! Como funciona? É simples. Quanto mais vendas, menos taxas. Aqui sua taxa baixinha não vira taxão. Aham. Senta lá, taxão. Dê adeus pras taxas altas e vem pra Infinity Pay. Tchau, tchau.